Beira do mar Começo do caminhar Pra beira de outro lugar Beira do mar Beira do mar Beira do mar Começo do caminhar Pra beira de outro lugar Água bateu O vento sofrou O fogo do sol O sal do Senhor Tudo isso vem Tudo isso vai Pro mesmo lugar Onde tudo sai Beira do mar Lugar Lugar Começo do caminhar Pra beira de outro lugar Beira do mar Lugar do mar No mesmo lugar No mesmo lugar Só que tudo sai Lugar Lugar Com ouço do caminhar Lugar Com ouço do caminhar Ae A CIDADE NO BRASIL MÚSICA Começo do caminhar pra beira de outro lugar 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 Começo do caminhar pra beira de outro lugar